Olá, sou a Camila Gomes. E eu sou o Gabriel Caiafa e esse é o Solar em Um Minuto. Esta semana comemoramos o Dia Internacional do Meio Ambiente e preparamos alguns conteúdos sobre sustentabilidade para você se informar e compartilhar. Confira tudo nas nossas redes sociais. E a Absolar esteve em Brasília participando de reuniões da NEO. A associação foi defender o setor solar nas questões de inversão de fluxo e também para tratar da inclusão da solar no programa Minha Casa Minha Vida. Tem mais informações lá no nosso site. Semana que vem acontece a Feira Snack em Xangai, na China. É um dos eventos mais importantes da energia solar no mundo e a Absolar, claro, estará lá. Acompanhe tudo aqui nas nossas redes sociais. Até mais! Até mais!